Eu sou um pacote completo! Perfeito! Sendo super-herói, você sente necessidade de um bordão legal? Não mesmo! Os meus atos falam mais alto que as minhas palavras. E as minhas palavras são... Ai! Quem sabe isso poderia ser o meu bordão! Florzinha, qual é o seu segredo? Eu me inspiro no mundo dos super-heróis femininos. Você sabe, né? Como a Mulher Maravilha, a Mulher Gavião e... Ah... É... A Mulher Maravilha! E quais os planos da Florzinha? Ah, deixa eu ver. Um meteoro está indo na direção de Townsville. Eu tenho que detê-lo. Preciso limpar o meu quarto. Ah... E pedir que um inseto gigante devore a cidade e fazer meu dever de casa. Estamos estudando frações. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero que todo mundo saiba que eu me dedico a manter Townsville bem longe de mãos malignas. Principalmente de macacos maus. Ah, tomara que ele seja o último. Estou cruzando os dedos. Se eu tivesse dedos... E tal coisa... Obrigado.